Coronavírus. Vidente Calinhos prevê vírus no Brasil e informa lugares que serão afetados. O Vidente Calinhos é uma das personalidades mais famosas da atualidade no Brasil que diz fazer previsões sobre acidentes, tragédias ou sobre novidades na vida de famosos do país e do mundo. Ele ficou nacionalmente conhecido no Brasil todo depois de dizer ter previsto um acidente de avião com uma grande skip esportiva. Dias depois o Brasil e o mundo acompanhou a tragédia com o avião da Chapeconce, que fez dezenas de vítimas fatais. Calinhos também ganhou fama e notoriedade nacional depois que informou prever um desastre ambiental tal qual aconteceu em Mariana, Minas Gerais. Como todos têm conhecimento, em janeiro de 2019 aconteceu um acidente em uma mina com dejetos de minérios no município de Brumadinho, com centenas de mortos, desaparecidos e desabrigados. O Vidente, que também tem a fama de fazer previsões de políticos e famosos, fez uma previsão recente que tem muito a ver com um assunto que tem assustado o mundo, e agora o Brasil, o coronavírus. No vídeo que você pode ver abaixo, logo depois dos 54 segundos, é possível assistir o que ele diz a respeito de um vírus que causará pânico no país. Calinhos informa que um vírus muito mais perigoso que o H1N1 fará várias vítimas no país, informando ainda que os principais lugares afetados serão as beiras e encostas de rios. Até o momento, segundo informações divulgadas pelo portal de notícias do G1, o Brasil já tem dois casos de coronavírus confirmados, sendo que os dois são no estado de São Paulo. O primeiro foi o de um homem de 61 anos e agora outro homem de 32 anos teve seu caso confirmado na tarde deste sábado, 29.